Olha pessoal, tranquilo? Hoje trago pra vocês uma classe de Iso Hemlock, ela que continua um absurdo aí no Warzone 2, considerado o meta supremo das ARs e não é à toa, não só tem um alcance e dano muito bons, mas também um controle de recuo excelente, podendo ser utilizada não só a média, mas também a longas distâncias. Então se curtirem o vídeo, se curtirem a classe, não se esqueçam de deixar aquele like e de se inscreverem se ainda não forem inscritos e se possível também compartilhe pra que mais pessoas conheçam essa classe que tá extrema, extremamente poderosa. Como eu disse, ainda a Iso continua muito boa, acho que na Season 3 eles vão dar uma nerfada, porque realmente ela tá excelente, não só tem um alcance e dano muito bons, mas um controle de recuo absurdo e principalmente nesse setup que tem uma velocidade de projétil incrível, então até longuíssimas distâncias você consegue uma precisão absurda com ela, então uma arma super completa, fácil de se utilizar e extremamente poderosa. Então bora começar aí com a Boca, que a gente vai tá utilizando aí a Eccoles 80, ele que não só vai silenciar seus tiros, mas também vai auxiliar na velocidade de projétil, no alcance de dano e na suavização de recuo, ajudando bastante, principalmente a gunfights a médias e longas distâncias. Então esses são os seguintes ajustes focados na suavização de recuo e na velocidade de projétil, sendo a velocidade de projétil no máximo, então 1 na velocidade de projétil e a suavização de recuo também no máximo, então 1.40 na suavização de recuo. Esses são os ajustes da Eccoles 80. Agora na parte do cano, a gente vai tá utilizando o cano Fielder T50, ele que vai auxiliar não só no alcance de dano, mas também na velocidade de projétil, a precisão de tiro livre e o controle de recuo, ajudando e muito, principalmente a gunfights a longuíssimas distâncias. Então esses são os seguintes ajustes focados na firmeza no recuo e no alcance de dano, sendo o alcance de dano aí próximo ao 0.15, então 0.15 no alcance de dano e a firmeza no recuo também próximo ao 0.15, então 0.15 aqui na firmeza no recuo, esses são os ajustes do Fielder T50. Agora na parte da munição, e esse aqui que é o diferencial dessa classe, que a gente vai tá utilizando a munição alta velocidade, que vai te entregar bastante velocidade de projétil, ele vai perder um pouco o alcance de dano, mas como a ISO tem muito alcance de dano, ele vai auxiliar demais mesmo com essa perca aí do alcance de dano, ele não vai afetar tanto assim, ele vai ajudar e muito, principalmente a precisão a longuíssimas distâncias, você não vai precisar compensar tantos os tiros, então cara, uma munição perfeita pra essa arma. Então a gente vai tá utilizando a alta velocidade com os seguintes ajustes focados na velocidade de projétil e no alcance de dano, sendo o alcance de dano próximo ao 0.29, então 0.29 no alcance de dano e a velocidade de projétil a gente vai deixar entre 3.79 e 4.35, então a gente pode deixar no meio termo aqui ó, no 3.83, mas se você deixar no 3.79 e 4.35, esses são os ajustes aí da velocidade de projétil que fazem parte da munição alta velocidade. Agora na parte do carregador, a gente vai tá utilizando o carregador de 45 projéteis, é o padrão né, como a gente vai utilizar ela como a primária, tem que ter o máximo de munição possível e se o máximo é 45, então a gente vai tá colocando o carregador de 45 projéteis. E por último e muito importante a lente, que vou tá utilizando aí a mira OPV4, como eu sempre digo, lente é muito de gosto, você pode tá utilizando qualquer um da sua preferência, até mesmo lentes com zoom, você pode tá utilizando aqui nessa arma, obviamente até ali os seus 4x, você não vai querer utilizar uma mira de sniper nela, mas vocês entenderam, até ali um 4x, 3x, é uma mira também que vale muito a pena utilizar. Mas no meu caso eu vou tá utilizando aí a mira OPV4 com os seguintes ajustes focados na velocidade pra apontar a mira e a posição longe, sendo a posição longe aí no máximo, então 1.65 na posição longe. E velocidade pra apontar a mira próximo a 1 ou 0.97, aqui pode ser aproximado tá, vou deixar aqui no 0.98, porque aqui é bem complexo aqui fazer extremamente preciso, então pode deixar ali no 0.97 ou até mesmo no 1, já tá de bom tamanho aqui na velocidade pra apontar a mira, então esses são os ajustes da mira OPV4. Então como eu disse, é uma arma que continua no meta, ainda a gente não tá na Season 3, creio eu que na Season 3 ela vai ser nerfada, porque tem muita gente utilizando, e não é à toa, uma arma não só muito fácil de se controlar, mas com alcance excelente, principalmente o dano do peito pra cima né, o dano de headshot dela é bem alto. Então cara, é uma arma que tá valendo muita pena, mas eu acho que tá chegando na sua reta final, creio que eles vão nerfar principalmente a partir de recuo dela, então continuem testando essa classe, testem essa classe né, na verdade, continuem utilizando ela, que eu acho que vai ser os últimos dias, mas essa classe aqui tá muito boa, realmente o alta velocidade tá ajudando demais, melhorando ela ainda mais. Então espero que vocês curtam o vídeo, espero que vocês curtam a classe, e se curtiram mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele like, de se inscreverem se não forem inscritos, e se possível também compartilhe pra que mais pessoas conheçam essa classe, que tá muito, muito forte. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo, é nóis, valeu, fui. Tem um pessoal mostrando uns clipes dela assim, ela é muito rápida. Nossa, não tem um SMG, velho, tem aí. Aqui começa a treta. Boa, a minha tá feia coisa aqui. Treta tá pesada. Nossa, eu tava comprando a caixa, pô. Que isso, não vou nem perder muito tempo não. Comprar a caixa mesmo. É nóis, mosquito, valeu, mano. Soldado inimigo chegando. Cadê o cara que derrubou ele? Meu Deus. O cara sumiu da mira. Tá, dá pra comprar nessa caixa, eu acho que ele desceu. Acho que era aquele cara. Os caras ficam muito putos, cara. O que é isso, cara? Tão tretando forte aqui. Só pegar os caras de longe. Vai, tem um cara aqui no subsolo. É, deixa eu subir solo pra ver. Olha aí, meu nobre. Chega aí, mano. Tenho que eliminar com a ISO. Oh, 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 oh. Deixa eu subir. Deixa eu subir. Deixa o cara tão tretando aqui embaixo, filha. Seria louco se eu acertasse o cara aqui Caramba, acertei ele Não deu pra finalizar Meu deus, o cara vai ficar lá O cara não vai sair de lá tão cedo O cara vai ficar só de sniper Cadê o cara da sniper? Deve até estar dando água Eu vou meter o pé Não tô entendendo mais nada Não tô entendendo mais nada Sniper, filho O cara tem que acertar dois tiros na cabeça Pra eliminar alguém Triste realidade A Season 3 vai ser diferente Mano, eu vou aproveitar e vou comprar colete Porque Sem colete não dá não Sem colete a gente não consegue Sem meu colete eu não consigo Pode encher mesmo É isso Ah, beleza Eu saí daqui O cara para a queda Caralho, deu um bunny hop Caralho, deu um bunny hop Que mal que? Que mal que? Que mal que? Xiii Mano, eu não tô entendendo mais nada Não tô entendendo mais nada Não tô entendendo mais nada Rápido A gente só tá indo Fala aí, Johnny De boa, mano? Como é que você tá? Tranquilão? Ah, o Charles também Bravo demais Que mal que acontece É, mano? Sei lá Vamos andando Vamos andando Vamos andando Aí o cara cometeu um erro. Ó, esses caras jogando, uma brincadeira isso aí, né? Mas se o cara não rushou pra mim, é porque o cara morreu. Comprar vant, cara. Meu Deus, cara, compraram tudo. Comprou tudo vant, pô. Não, tá fácil, não, não, não. Vou tentar pegar minhas armas lá. Apesar que eu tava comprando a minha caixa, né, velho? Tem máscara, tem caixa. É isso que a gente precisa. Agora só retombece. Mano, fedeu. Tem que ir pra cá mesmo. Ai, ai, se eu finalizar, mano, eu vou morrer, tá ligado? Não tem muito o que fazer, não. Só um milagre pra nós ganhar isso aqui. Que a gente não tá numa posição favorável pra nada aqui. Não tem muito o que fazer. Não estamos em uma posição favorável a nada. Caraca, eu ia ficar no gás mesmo. Essa aqui é a famosa esperança, é a última que morre, né? A esperança é a última que morre, viu, mano? Tem um cara que tá bem embaixo de mim, mano. A esperança é a última que morre, mano. A esperança é a última que morre, mano. A esperança é a última que morre, mano. É, não tem jeito, mano. É, não tem jeito, pô. Iso, iso é iso, mano. Não tem o que ser feito. Iso é iso.